O mundo pede que a gente seja mais firme, mas eu tento dar o melhor de mim. Não sou tão rígida, mas eu cobro muito, cobro muita educação. Sou bastante exigente com meu filho. Às vezes eu acho que eu cobro muito dele. Em dar muita educação, em cobrar muito os estudos. Então sou assim, uma mãe muito exigente. Eu acho que eu sou o tipo de mãe para educar. Eu não sei brincar. Eu sou mais para educar, dar carinho, atenção. Na realidade, a experiência que a gente tem com nossos pais, quando a gente é mais novo, a gente acha sempre que a gente vai fazer algo diferente. E eu acho que depois, quando você é mãe, você vê que você repete as mesmas coisas. Você vê que, na realidade, a sua mãe acertou com você e você começa a passar as mesmas coisas para os seus filhos. Uma mãe que sonha com uma vida melhor para o meu filho. Eu corro atrás para que isso possa acontecer. Bom, eu como mãe, eu sou bem exigente. Eu sou uma mãe, às vezes, até muito exigente. Sempre observando, aconselhando. Mas eu tento me segurar para não ficar muito em cima. Mas para ver o bem-estar deles, a gente precisa estar andando junto. A gente precisa estar dedicando realmente a eles. Porque eles são capazes de aprender tudo. O jeito que ela me dá carinho. O jeito que ela é carinhosa. Que eu amo ela. A mãe, para mim, ela é tudo. Chama, mamãe. A minha mãe é a pessoa mais especial que eu tenho na minha vida. Porque ela brinca comigo. Ela é muito mais aquilo que eu acho que eu merecia e daquilo que eu esperava. Ser mãe é ser um dom de Deus. E colher os frutos agora. É que não importa a dificuldade. Você vai chegar em casa, seu filho está ali, se você tiver um dia bom, um dia ruim, seu filho vai estar ali para te apoiar. Tudo que você precisar, você vai encontrar. Eu vejo na minha filha, assim, um porto seguro. É gesto simples que a gente faz. E para a criança é fundamental. Fica marcado. Às vezes para a gente é jogar bola. O que é jogar bola, né? A criança, ela não precisa de muito para ser feliz. Ela quer carinho, ela quer amor, ela quer atenção, ela quer o cuidado. Ela quer a sua preocupação também. Tudo vai ser do jeitinho que você quer. Não. Tem os tropeços, tem as dificuldades. Mas diante de tudo isso, é um amor também que eu nunca imaginava ter. Eu acho que quanto mais carinho a gente dá, mais carinho a gente recebe. E a gente tem que criar, sim. Porque hoje em dia falta tanto amor no mundo, é tanta violência. E que eu acho que só depende da gente para poder mudar isso. E que eu acho que não tem mais carinho. E que a gente tem mais carinho. E que a gente tem mais carinho a gente que é você. Amém. Amém. Amém.